Fala com a Tete, seja muito bem-vindo, já chega destruindo o like, se inscrevendo no canal. Nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre amizades ruins. Eu recebi uma mensagem lá no meu Instagram, uma garota me perguntou o seguinte, pô Tiago, como você acha que eu devo lidar com as amizades ruins que eu tenho? E eu pensei um pouco sobre isso, até comecei a responder ela, só que eu pensei um pouco mais e aí me veio a seguinte ideia na cabeça, cara, na verdade não existem amizades ruins, tá? Se é ruim, essa pessoa não é sua amiga, não é uma amizade. O que você tem que entender, jovem, é que você tem que saber separar, saber dividir, saber diferenciar alguém que é seu amigo de alguém que é seu colega. Eu, por exemplo, tenho muitos colegas, porém amigos, amizades, eu tenho pouquíssimas pessoas. Então saber diferenciar colegas de amigos é uma coisa muito importante na sua vida. Se alguém, por exemplo, se você tem uma pessoa que você conhece, que você considera seu colega, ou você considera seu amigo, e essa pessoa te chama para usar droga, por exemplo. Cara, essa pessoa não é sua amiga, ela pode ser no máximo sua colega, e eu indico que você não tenha colegas assim, tá? Mas essa pessoa não é sua amiga, por quê? Porque se ela fosse sua amiga, cara, ela te chamaria para coisas boas, ou pelo menos ela não te chamaria para algo que ela sabe que é ruim, tá? Porque às vezes, eu, por exemplo, posso estar fazendo uma coisa ruim na minha vida, tá? Por determinado motivo, por qualquer coisa, eu comecei, por exemplo, a fazer algo que é ruim. Mas eu não vou chamar alguém que eu gosto, alguém que eu amo, um amigo meu, alguém da minha família, para fazer junto comigo, porque eu sei que aquela coisa que eu estou fazendo é errada, tá? Então, saiba diferenciar, Joel, é alguém que é seu colega, é alguém que é seu amigo, isso é muito importante, tá? Para que você não caia em algumas armadilhas, né? De confiar nas pessoas, confiar demais em alguém, e aí, quando você acha que essa pessoa é sua amiga, você tem uma decepção ao perceber que ela estava com você por algum motivo, ou que ela está te chamando, te influenciando para fazer algo errado. Então, se é ruim, não é amizade, tá? É, no máximo, uma relação de colegas. Então, diferencie isso. Amizades ruins não existem. Amizades sempre são boas. Não existe isso de, ah, eu tenho uma amizade ruim. Não. Você escolheu ter essa amizade, né? Você escolhe, você pode escolher quem são as pessoas que estão próximas de você, quem são as pessoas que não estão próximas de você. Você tem esse poder sobre a sua vida, tá? Então, muitas vezes, você pode ter alguém que, sei lá, um colega de longa data, um cara que, pô, você conhece desde que você nasceu. E essa pessoa, em determinado momento da sua vida, começou a te influenciar negativamente, começou a te chamar para fazer coisa errada. E aí, você percebe isso, tá? Ah, eu não quero me afastar dessa pessoa completamente, eu não quero deixar de falar com ela. Beleza, não tem problema, mas entenda que essa pessoa não é sua amiga à medida que ela te chama para fazer coisas erradas, tá? Então, se é ruim, não é amizade. Lembre disso. Aliás, eu quero que você digite aqui nos comentários. Eu sempre acho muito massa quando a gente faz isso, porque eu realmente percebo que vocês prestaram atenção e ficaram até o final no vídeo. Então, eu quero que você digite aqui nos comentários. Eu tenho que saber diferenciar os meus colegas dos meus amigos. Eu tenho que saber diferenciar os meus colegas dos meus amigos. Às vezes, pode ter alguém que você nem conhece pessoalmente, mas essa pessoa te ajuda de alguma forma, tá? E você considera aquela pessoa, mesmo sem ela saber, você considera ela uma amiga, tá? Então, saiba diferenciar as suas amizades dos seus colegas. Isso é extremamente importante. Beleza? Curtiu? Deixa o seu like aí, se inscreve no canal, compartilha essa mensagem com outras pessoas, cara, tá? Outras pessoas que, de repente, estão sendo influenciadas por amizades ruins, né? Entre aspas, tá? Pessoas que, de repente, você acredita que deveriam ver essa mensagem. Beleza? Fera Missão, muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.